A Zomo é uma marca de essências que começou e rapidamente dominou o mercado brasileiro, sendo reconhecida hoje mundialmente. Porém, a dona Zomo, que não é besta nem nada, decidiu explorar outras listas do mercado comédico e arguilístico. Hoje nós temos Zomo Vape, Zomo Paper, que é a cedinha, alumínio da Zomo, roche da Zomo e agora a arguilhe da Zomo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, já lembrando que vocês se esquecem, tem gente que não veio até o final do vídeo e já deixa o like nesse vídeo para fortalecer para caralho, que ajuda a nós para pouco. Show? Então vamos continuar. Fala, seus mão de cola! Tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazul e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura da rua. E como vocês puderam ver na thumb, no nome do vídeo, não tem segredo nenhum nessa porra de canal, hoje nós vamos falar do novo lançamento da Zomo, o mais novo lançamento da Zomo, que é o arguilhe da Zomo, o Zona. É importante falar que a Zomo lançou não só um modelo do Zona, mas alguns modelos. Para esse vídeo, como o dinheiro não está dando em árvore, a gente só trouxe um modelo, mas vamos falar das particularidades desse modelo e também um pouco do geral, as características gerais de toda essa linha Zona. E para começar, vamos ao que interessa. Bom, voltamos aqui com o Zona Space, e como vocês puderam ver, o Zona é um arguilhe interesse, né, então todo o arguilhe está aqui, né. Então, quando você compra, você já lenta um vaso com a stem e o prato. Então, você só precisa de uma mangueirinha, um rosto, fazer aquele preparo top para truvar e fazer aquela fumaceira boa demais. Faltamos aqui mais uma vez, e falando um pouco do arguilho já em si. Eu vou passar a mangueira para a produção, enquanto eu estou falando dele. Fechou? Fechou. Vamos lá. Primeiramente, a estética. Eu achei esse arguilhe simplesmente lindo, 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 maravilhoso. Ele é bem clean, ele foge um pouco do padrão que eu tenho de arguilhe. O fluxo desse arguilhe, o que eu pude perceber é que é um fluxo bem leve, bem leve, principalmente se você usar o difusor. Como eu não gosto dessa porra, eu gosto mesmo da barulheira, da folha, do barulhozão, eu realmente gosto, tipo, essa sensação de você estar fumando arguilhe, eu acho muito legal. É algo que me agrada. E a Zon, vai, acertou demais em colocar esse, né, regulador de difusor para você escolher e cada um utilizar esse arguilhe da maneira e do gosto aí que prefere mais. Então, é, eu gostei muito disso. O vaso, como eu falei, bem clean, fica bem bonito. Essa, né, esse grip, esse sistema drunk que eles chamam, que é nada mais, nada menos do que esse encaixe de vaso fixo, né, em que você simplesmente faz, não é uma rosca, mas você não tem que ficar girando, você simplesmente faz o encaixe. E aí você pode simplesmente colocar o cat-bam, uma dica aí, dica pra vocês. É só aqui no canal que eu falei. Quer, mano, se destacar no rolê? Acende essa arguilhe, bota um controlador de calor bem fixo, né, você explica que o rosto tá bem fixo, e chega, mano, segurando aqui, ó, essa arguilhe fumando no rolê. O carro não vai cair, você vai chamar atenção pra caralho. Ou, você enfia um peixe no cu e sai gritando que é sereia. E você pode fazer isso também, mas o arguilhe chama muita atenção. Vamos falar um pouco, né, continuando aqui, o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu falei um fluxo muito leve, então aí, pra quem gosta de fluxo leve, esse arguilhe é uma pedida incrível, tá? É realmente dentro do que eu gosto, principalmente se você meteu o discursor. É o encaixe da mangueira. Bom, esse encaixe é um encaixe externo e ele é bem grande, bem vitolão mesmo. Um único problema que eu tive é que em algumas contrapiteiras, que são um pouco mais finas, né, um pouco menores, como, por exemplo, a da própria Cali Rose, vocês estão vendo que a mangueira é roxa e a contrapiteira eu não tô usando a mesma, eu tive alguns problemas em borrachas mais finas, que a mangueira fica saindo um pouco justamente porque esse encaixe é bem grande. Isso pode ser tanto um defeito quanto uma qualidade, porque o encaixe sendo grande, ele se adapta muito bem às mangueiras, de acordo com a borracha que você tá usando. Então, só botar uma borracha um pouquinho mais grossa, que é bem tranquilo, ele fixa muito bem, e aí você pode balançar, fazer a porra toda que tá suave. O respiro, o respiro eu gostei muito, ele é muito leve, mas, obviamente, é muito melhor mostrar a vocês verem, do que eu simplesmente falar aqui pra vocês. Então, foca no respiro. Como vocês viram, apenas uma sofrada é o suficiente pra limpar todo o vaso, fazer a limpeza completa do vaso, e é um respiro muito, muito, muito leve. A bolinha é de nylon, de plástico, então é uma bolinha muito leve, que só se você for um retardado, você vai conseguir subir água, mas eu tenho certeza que você tem um amigo que consegue. Então, comenta aí embaixo pra gente. Véi, esse encaixe de prata é uma qualidade muito massa, que você pode fazer a porra toda que não vai balançar. Esse encaixe de rocha, eu considero ele muito bom. Ele fixa bem, ele tá tranquilo, é um encaixe que eu não tive muito problema, o rocha não fica pulando, ele tem um diâmetro bom, não atrapalha também na parte do fluxo. Então, é um fluxo muito leve, muito tranquilo. Eu, particularmente, dou uma nota 9.5 pra esse arril. Ele tá na faixa dos 600 a 700 reais, né, esse modelo exato, mas o restante dos modelos, eles não vão variar tanto. Mas, na minha opinião, esse arril aqui, vale esse preço ou não vale esse preço? De acordo com todas as qualidades que eu passei pra vocês, e também pensando que é um arril completo, né, que já vem com prato, stain e vaso, e no material, que é um material de altíssima qualidade, eu considero que esse valor é um valor que vale, é um arril que vale muito a pena, você, esse investimento é um investimento que realmente não está absurdo, vale muito a pena. Bom, meus amigos, então vamos ficando por aqui. Muito obrigado pra quem viu o vídeo aqui até o final, era um vídeo que eu estava muito ansioso por fazer, que eu comprei esse arril, e eu estava querendo bastante, é um arril que eu gostei pra porra, um arril foda, vai ser meu arril das trevas agora, do final do ano, dos holidays, dos summer, do caralha plato, eu vou levar pra porra toda, porque esse arril aqui é top demais, e muito prático e tudo mais, de lavar e os caralha plato, eu não falei isso durante o vídeo, mas pra lavar também, ele é muito tranquilo, muito suave, desmota tudo, é a porra toda, e você passa os cobrinhos, e deixa bem lavado os caralha plato, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você estar sempre recebendo os conteúdos, aqui em Hopin, os conteúdos maravilhosos desse canal, deixa seu like, por favor mano, bora, vai aí, estourar esse like, esse botãozinho maravilhoso, pra ajudar o canal a crescer, se inscreve também nas nossas redes sociais, que estão passando aqui na tela, e também vão estar aí na descrição do vídeo, com o contato mais próximo, lá vocês podem mandar perguntas de direct, inbox do Facebook, Facebook e Instagram, é o que temos pra hoje, certinho, e lá também tem conteúdos diferenciados, making of, tudo que é diferente do YouTube, que é mais próximo, é mais rápido, a gente não pode ficar passando aqui, tanta coisa, porque são vídeos mais complexos aqui, e lá a gente pode fazer um conteúdo diferenciado, mais rápido, mais próximo de vocês, fechou? Então o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado, e valeu!